Desde pequeno eu toco, meu pai sempre nos ensinou, mas por quanto a drogarição aos 19, 20 anos eu me perdi. Quando eu cheguei aqui na fazenda eu me identifiquei muito, porque por eu ser evangélico e estar num solo católico, eu me identifiquei muito com a harmonia e quando eu vim pra cá eu vim muito decidido no que eu vim buscar. Então pra mim não teve muita diferença, porque o amor aqui que eles me deram pra mim, pra minha família, sabe, a recepção me chamou muita atenção. Então realmente eu vi Deus, que Deus estava aqui. O adorador foi assim, eu tava, tem um dia que eu não tava muito legal, eu tava triste, né, e eu fui pra debaixo de uma árvore, né, eu tava com um papel e uma caneta e comecei a falar com Deus, né, pra ele me ensinar a ser um adorador nessas dificuldades, nessas lutas que eu tava passando naquele momento ali. E essa canção assim falou muito comigo, porque aquelas dificuldades que eu tava passando, Deus queria me mostrar alguma coisa, alguma coisa assim nesse sentido. O que eu quero te ensinar, Senhor Adorador, nessas lutas. Ensina o seu adorador, ensina o seu adorador, ensina o seu adorador, quando as fraquezas vêm, ensina o seu adorador. Quantos problemas vêm, ensina o seu adorador, quando a tempestade vem, ensina o seu adorador, quando a vitória vem. Eu estou aqui, eu preciso de ti, Senhor. Me ensina o seu adorador, ensina o seu adorador, ensina o seu adorador, ensina o seu adorador, ensina o seu adorador. Ensina-se um adorador Quando as fraquezas vêm Ensina-se um adorador Quando os problemas vêm Ensina-se um adorador Quando a tempestade vem Ensina-se um adorador Quando a vitória vem Eu estou aqui Eu preciso de Ti, Senhor Me ensina-se de louvar, Senhor Ensina-se de agradar, Senhor Ensina-se de fazer Tua vontade, Senhor Jesus Quando eu fiz essa canção Que eu mostrei para o responsável E quando a gente começou a cantar na adoração Essa canção, a gente pôde ver a dimensão Que foi essa inspiração da parte do Espírito Santo E para mim, eu sinto algo muito maravilhoso Porque ver as pessoas louvarem o Senhor Uma canção que foi inspirada aqui Na Fazenda da Esperança Para mim é um privilégio muito grande Ensina-se um adorador 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 Obrigado.